Qual será a sensação que ela sente em si, olha no espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha se olha de felina, tem que ter cuidado se não mata Abusada, bate a zona norte com a cara fechada Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa, fugir que não entende nada Ai meu Deus, me dá santa paciência, vou precisar de coragem Ai meu Deus, vi ela de cantinho, reparei no jeitinho, aquele cabelo cateado Quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoado Eu tenho um jeitinho de parte, se eu não te conheço, você até diz de onde tu mora Até lembro um pouco aquelas loirinhas que falam no show que vem da aldeota Mas esse teu jeito de maluca, maluqueira treinada, cria de qualquer rua É o que me deixa intrigada, fico, mas o nego tá tão na tua Quanto que tu cobra pra sair da minha cabeça, pode ser no pix, contanto que eu te esqueça Mas não que eu queira Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa, fugir que não entende nada Ai meu Deus, me dá santa paciência, vou precisar de coragem Ai meu Deus, vi ela de cantinho, reparei no jeitinho, aquele cabelo cateado Quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoado Coragem não me falta, o que me falta é sorte Parece muita areia pra minha caminhonete Alma de pipa voada, vivida nessas estradas Coração calejado de tantos breves O que eu vou falar lá em casa pro espelho, espelho meu Se no ato da cantada ela não me responder Sempre fui dar revoada e do nada aconteceu Gata tomou o meu coração de assalto pra você Me embolei nesse cabelo, viajei no embolado E vi que você colocou meu coração pra rebolar Tu existia é golpe baixo, sigo alto indignado Vendo me amarra naufragar Porque não sai da minha cabeça e vem pra minha cama Você mora no pensamento mais que na tua casa Você mora no meu sorriso, na minha certeza Só quero um tempo pra aceitar o que a mente já fala Ouviu? Acho que eu me apaixonei dessa vez, hein O barulho da revoada se apaixonou na morena dos negros Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa Fijo que não entende nada Ai meu Deus, me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai meu Deus, e ela de cantinho Reparei no jeitinho Filii cabelo cachilhado Quem me dera ser outra Quem me dera ser abençoado Ai meu Deus, e ela de cantinho 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 Ai meu Deus, e ela de cantinho